Nós somos o HCL e esse é o Bigorna Sessions, essa música chama-se por um triz. Eu bem te avisei, não vai adiantar jogar tudo pro alto. Dessa vez, que você vai fazer, pra quem vai lamentar, estamos fartos de aturar você. Cada hora que passa eu me sinto mal, tô cansado pra poder respirar. Cada hora que passa eu me sinto mal. Faz tanto tempo eu não me acostumei. Me dê motivos pra continuar. A hora que passa eu me sinto mal. Tô cansado pra poder respirar. Cada hora que passa eu me sinto mal. Faz tanto tempo eu não me acostumei. Me dê motivos pra eu continuar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.